Fala galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo hoje a gente tá aí com mais um jogo daqueles estilo Pokémon, tá galera? Que você tem algum monstrinho, ou que você precisa treinar, batalhar, assim, 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 tá? A gente vai tá jogando esse aqui, tá? Que é um game bastante... O que eu vi aí, tá? O nome dele é Zokemon, tá? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver aqui, arraste para mover. Aqui a gente vem batalhar. Ah, batalharzinha sozinha, né? A gente ganha as moedinhas, a gente abre mais espaço. Aqui tem outro personagem aqui, outro Zokemon aqui, ó. Será que a gente consegue pegar ele? Ah, adiciona a sua equipe. Vamos adicionar. Ele tem poder de 17. Legal! Aqui a gente precisa de 3. Olha, tem alguma coisa interessante aqui, ó. Cure sua equipe. Aqui a gente consegue curar eles. E outro bichinho aqui, vamos batalhar com eles. Bom que agora a gente já tá com 2 aqui, né? Então lembra que provavelmente vai ter propaganda. Provavelmente não vai ter propaganda. Fica, né? Fica dando respawn aqui, ó. Preciso de 5. Vamos lá. Já colocamos mais aqui. Ah, aqui agora tem 2. Toque na tela para bater. Aqui a gente tem... Vê aqui um vídeo, a gente coleta 60 aqui, né? Não quero não. Vamo lá. Bora bater nesses aqui agora. Ganhei mais moedas. 21 moedas aqui. A gente precisa de 15 para explorar aqui. Vê, pro lado. Bom, vamo aqui mesmo, né? Já tá aqui mesmo. Propaganda. Abriu. Abriu a área nova. Agora tem bastante personagem aqui, né? Ixi, ixi. Ixi. Evolui. Evolui. O cachorrinho tá evoluindo aqui, ó. Só tem efeito sonoro. Não tem som não, né? Ok. Agora a gente tá bolado. A gente tem um baita de um tanque aqui, né, mano? Rapaz, olha esse joguinho aqui de galera. Será que a gente grava pro próximo? Bom, tá aí o nome, né? Pra quem quiser tá jogando ele aí. Tá aí o nome dele aí. Mas eu vou continuar aqui, né, mano? Vamo lá. Depois a gente... Quem sabe a gente não grava depois, né? Ó lá, bate nele. Ah, era um gato agora, não é isso? Eu achei que era... Tá morto. Um baú, véi. Tem um baú aqui. Vamo só coletar, né? Aqui se a gente ver um vídeo, a gente cura o nosso bichinho lá, né? Eu acho que vou esperar o outro morrer. E a gente cura tudo junto, né? Tem um ovo ali, véi. Vamo ver o que que aparece aqui nesse ovo? E agora? Ah, tem uns minutos pra ele... Pra ele abrir aqui, ó. Ah, tem música sim, ó. Vamo botar uma musiquinha aqui, né? Pra ficar melhor. Só tô com o meu bichinho que tá evoluindo, mano. Vamo... Vamo ter que curar eles aí. Vamo curar eles aqui. Pronto. Tô todo mundo curadinho. Agora, vamo mais pra cá um pouco. Agora, cara, eu acho que só tem pra lá, ó. Eu vou jogar até esse ovo nascer, mano. Pra ver de qual é. É ruim a movimentação, mano. A movimentação, não gostei muito tanto. Tem um bichinho novo aqui, ó. É um guaxinim. Tem um guaxinimzinho aqui, ó. Peguei. Um barco, velho. Ó, aqui a gente junta. Precisa de quatro bichinhos aqui. Vamos pra botar a equipe aqui, ó. Será o que vai... Um barco, velho? Ah, que legal. Aqui a gente... Bota os nossos bichinhos aqui, ó. Receita. Não, a gente não tem aqui o suficiente. Aqui a gente consegue ver... Desbloqueio na ilha 3. Ah, aqui também tem outras ilhas. Não, quero continuar nessa ilha aqui. Ih, vai ter uma evolução ali agora, galera, ó. Bichinho que pode evoluir. Vamos evoluir logo, né? E aí, evolução. Evolução do gatinho agora. Legal, gostei. Tô achando bem interessante até o joguinho. Não é ruim, não. Pacote de iniciante. O que que eles vão querer dar? É pra pagar? Ah, é pra pagar. Aqui é pacote de pagamento. Eu tenho que pagar grana pra poder... Ganhar isso aqui. Mas eu não tenho... Tem um negócio aqui no... Só que eu vou dar grátis. Não sei. Tem uma setinha ali, Mas... Aqui, ó. Indicando que tem alguma coisa aqui. Tem 45 segundos pro ovo nascer aí, mano. Ah! 4 minutos andando de bicicleta. Tem um bichinho novo aqui. Vamos enfrentar esses bichinhos novos. Vamos pegar ele. E vamos ver o que que vai nascer do ovo, né? Ó, vamos deixar guardado a zebrinha aqui, ó. O ovo. Pronto. O ovo, o ovo. Eu quero ver o ovo. Eu tenho que ficar aqui embaixo primeiro, ó. Mas que é a zebrinha. Seleciona... Ah, vou tirar o pintinho aqui, ó. O substituto pela zebra. Beleza, agora vamos lá no ovo. Vai nascer o ovo. Parabéns, guarda-reus. O nome enviar para a coleção. Adicionei aqui. Para enviar para a coleção. A gente pegou aqui um baú. Graninha. Aqui tem uns bichinhos que a gente já viu. Ah, tem um novo aqui também, ó. Tem um cervozinho aqui, ó. Enquanto tá rodando isso aí, eu vou me despedir de você que já deu, né? Já tem muita propaganda. O jogo é interessante e legal. E você vai evoluindo. É bem... Até interessantezinho, tá? Para você, às vezes, passar o tempo, né? Às vezes, você não tá com muito, muito, muita pressa. Porque aí tem esses joguinhos aqui, né? Essas propagandas aqui. Então, não... Tem um outro aqui, mano. De tipo uma pokebola, velho. Olha isso. Vamos ver se a gente consegue acertar ele aqui. Da hora. Então, galera, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você gostou, deixa o seu joinha. Se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo, galera. Valeu. Até mais e... Fui!